Mil anos atrás existia um feiticeiro temido, seu nome Ryomen Sukuna, que se tornou o rei das maldições, mas algo soa estranho aqui, pois Sukuna também é dito ser um espírito amaldiçoado de nível especial, gerado por todo o ódio da humanidade, afinal Sukuna é humano ou uma maldição? Bom, ele pode ser os dois, e tudo isso por conta da sua forma verdadeira e o que a gerou, o poder real do seu irmão gêmeo. Quero saber por que Sukuna é o rei das maldições e quem é o seu irmão? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu sou o Wander Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal hoje sobre as origens do Sukuna, o que gerou aquela forma real dele, híbrida, onde parece ter dois seres em um único. Será que ele teve irmão? Teve sim. E tem dicas preciosas deixadas aí, que inclusive o irmão dele já está na jogada. Quer saber quem é? Assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar de que é irmão do Sukuna, aí você se inscreve. Agora se você já é um feiticeiro nível Gojo, faz o quê? Despara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o irmão de Ryomen Sukuna. Então vamos lá meus amigos, primeiro notem uma coisa, como Sukuna e Yuji são muito parecidos. Não quando Sukuna está no controle do corpo de Yuji, mas todas as vezes que vimos a verdadeira forma de Sukuna. Ele se parece com Yuji, inclusive nas cores do seu cabelo. O passado a história da família de Yuji ainda são desconhecidos. Já temos uma história de fundo para Megumi, uma história de fundo de Gojo, uma história de fundo de Nobara, alguma história de fundo até mesmo de Nanami. Mas não conseguimos muito da história de fundo do nosso protagonista. Portanto, tem que ser de alguma forma muito relevante para o enredo. No começo, vemos o avô de Yuji pronto para contar a ele algo sobre sua família, ao qual Yuji rapidamente recusa. E com isso, você se lembra da força anormal que Yuji também possui. E certamente vem dos frutos e dos experimentos feitos por Kenjaku, que deu a luz a Yuji quando estava no corpo de sua mãe Kaori. Mas a questão é, o que o Kenjaku pode ter feito? A dica mais preciosa sobre o que ele fez está no livro chamado Nihon Shoki, que é um livro mitológico real lá do Japão. E que serviu de inspiração para grandes coisas do mundo de Jujutsu Kaisen, segundo o próprio autor confirmou em uma entrevista. Ryomen Sukuna é um espectro real que diz em ter existido na província de Hida, durante o reinado do 16º Imperador. O que não é exatamente importante, até você perceber que Jujutsu Kaisen é muito ligado ao Budismo e à mitologia. Ao Sansara, a reencarnação, a alma é uma das coisas mais poderosas no mundo dos feiticeiros. Agora, as histórias que descrevem Sukuna na vida real, sempre descrevem literalmente como ele é também em Jujutsu Kaisen. Dois conjuntos de membros para ambos os braços e pernas e uma segunda cabeça. Ele foi exilado da província depois de matar um monte de gente. Agora, outra coisa importante sobre Sukuna é que ele representa gêmeos. Exatamente, ele tem esse símbolo na mitologia e para onde eu quero ir com isso? O nome de Yuji significa literalmente dois homens. Yu pode ser traduzido como distante ou calmo e sugere um senso de compostura e paciência. Yuji significa benevolência, compaixão ou humanidade. O que se torna maravilhoso quando se olha para o Nihon Shoki mais uma vez. O livro da história japonesa pela qual Akutami é influenciado. Sukuna é retratado como uma figura antiga da vida real nesse livro que aterrorizou uma província japonesa. No entanto, é notório que na história dessa província, Sukuna é saudado como um herói. Curioso isso, né? Eu começo a pensar que Yuji é a reencarnação da alma do irmão de Sukuna e você vai concordar comigo até o final. A teoria mais aceita sobre a forma real de Sukuna que vemos em um flashback. A razão pela qual Sukuna tinha vários olhos e braços era porque ele tinha um gêmeo siamês. E ele acabou matando e absorvendo para se tornar tão poderoso quanto é atualmente. E eu estou de acordo com isso. Deve haver algo que explique porque gêmeos são um mau presságio no mundo de Jujutsu Kaisen. Sukuna sendo um maníaco tão perigoso e também o estranho caso de ele literalmente representar gêmeos pode ter ajudado a moldar essa superstição. Maki e Mai eram gêmeas com uma combinação bastante infeliz de habilidades. Restrição celestial que não exigia energia amaldiçoada e a construção que exigia muita energia. Sukuna tem duas técnicas separadas. Uma para cortes físicos e outra baseadas em fogo. Então ele definitivamente poderia consistir sim em dois feiticeiros no único corpo. Sabemos que no Jujutsu Kaisen gêmeos monozigóticos são considerados um ser. Esses são os tipos de gêmeos que Maki e Mai representam. Pessoalmente eu sinto que Sukuna também tinha um gêmeo monozigótico que foi consumido por ele e desbloqueou o seu verdadeiro poder de ganhar técnicas amaldiçoadas através do consumo de outros feiticeiros. Notem que a própria natureza de Sukuna é completamente diferente dos feiticeiros do jogo de seleção de mil anos atrás. Sukuna pode reencarnar quando alguém consome o seu dedo. Um ato de canibalismo. Eu acho que Sukuna é essencialmente uma pessoa que quebrou o ciclo do Sansara. Ou seja, a reencarnação ao se fundir com o espírito vingativo que o sermão gêmea acabou criando. Embora Sukuna nunca tenha perdido contra os feiticeiros que lutaram contra ele ele ter um gêmeo que se tornou um espírito vingativo poderia funcionar muito bem já que o seu gêmeo nunca foi citado e só podemos inferir isso devido ao que foi mostrado sobre Maki e Mai. Essa fusão deu a ele sua natureza canibal. Sukuna sempre foi um rei das maldições. Então ele seria agora um híbrido meio humano meio maldição o tornando algo único. Minha ideia é que o enorme poder de Sukuna vem de quebrar as leis da energia amaldiçoada sobre os gêmeos. Maki e Mai se seguraram porque seu poder foi dividido ao meio. Maki não estava nem perto do nível de Toji e a energia e técnica amaldiçoada de Mai eram realmente fracas. Quando Mai veio a morrer, Maki teve um grande impulso. Mai teria o mesmo impulso mas de forma oposta porque suas almas eram uma e a mesma. Acho que Sukuna quebrou esse sistema absorvendo de alguma forma o seu irmão gêmeo. Seja no útero como acontece sim em algumas gestações ou então ele fez isso mais tarde na sua vida. E ao absorver seu suposto irmão gêmeo ele acaba recebendo um aumento de poder monstruoso conforme seu irmão morre. Porque a sua alma estava dividida e agora foi restaurada em uma única coisa. Mas agora ele também tem os poderes que o seu irmão carregava. E ainda mais o que explica Sukuna ser como é hoje é que o Sukuna galera pode ter a alma de alguém que foi executado por seus crimes pelo método morte por mil cortes. Isso é um método muito literal de torturar e executar as pessoas e foi utilizado para punir os piores criminosos e traidores. O que reforça bastante esse meu pensamento são essas marcas de anéis amaldiçoados nos braços de Sukuna. Que na verdade galera são marcas que são tatuadas em criminosos lá no Japão antigo na história real. Exatamente. As almas são um grande aspecto na escala de poder do Jutsu Kaisen. E potencialmente até a parte mais importante. Então eu acho que o vilão mais forte ter uma alma única seria bastante interessante. Sukuna seria algum tipo de anomalia no Jutsu baseado nos gêmeos siameses para Sukuna existir. Talvez uma alma tenha morrido mas a outra sobreviveu. Então porque a informação da sua alma é idêntica eles acabaram se fundindo em um único corpo. Acho que ele é basicamente um espírito amaldiçoado, meio vingativo e meio humano, meio feiticeiro. E por isso que ele pode mudar de forma exatamente da mesma maneira que Naoya estava fazendo pouco antes de morrer. É por isso também que ele tem essas marcas amaldiçoadas nele apesar de ser humano. Seus braços carregam as marcas de ser um criminoso que foi executado pelos mil cortes. Pode até mesmo ter dado origem ao seu clivar enquanto o resto dessas marcas são marcas de maldições gerais. Um gêmeo siamesa absorver sua outra metade, fortalecer, tornando ele meio amaldiçoado. E as marcas fazendo parte da maldição deixada pelo outro gêmeo soa muito interessante. Agora pensem na possibilidade de Yuji ser a encarnação desse outro gêmeo. Sukuna fugiu do Sansara e sempre volta quando consomem o seu dedo. Mas e o outro irmão? E se um fragmento da sua alma voltou para o ciclo de reencarnação? Sabemos que Sukuna abomina a fraqueza e pode ser porque ele tinha um ser fraco ligado a ele durante toda a sua vida. Sukuna procurou se tornar um espírito amaldiçoado poderoso para se separar da fraqueza. Só que essa fraqueza persistiu por longos séculos. Uma coisa é certa, a razão pela qual Maki e Mai foram introduzidos foi para mostrar sim outro exemplo de gêmeos. E os poderes relacionados a isso. E Yuji pode ter informações sim do corpo do antigo gêmeo de Sukuna. Talvez isso até explique Sukuna chamando Kenjaku de assustador. Porque ele manteve as informações do corpo do seu gêmeo por longos mil anos. Eu acho que Sukuna juntou que Yuji já é do passado. Mas ainda não descobriu quem ele é do passado. Além do que, lembra que eu citei a execução por mil cortes? Kenjaku menciona algo bem curioso. Os restos de um local de execução. E ele não mencionou mais sobre isso. Pode ser que esse local de execução está relacionado com a localização do banho de Sukuna atualmente. Talvez Jin, o pai de Yuji, seja um descendente de Sukuna. E é por isso que o Kenjaku escolheu procriar com ele e criar Yuji como um receptáculo mais complementar. Kenjaku escolheu assumir a mãe de Yuji para garantir que um filho nascido da herança de Sukuna existisse. Então se Sukuna realmente fosse um feiticeiro muito poderoso e conseguiu o seu poder amplificado. Que era dividido antes entre os gêmeos. Depois que o seu outro gêmeo deu a ele esse poder ou ele consumiu. Ele se tornou imbatível. Uma anomalia. E isso pode até ter sido o que o transformou em um verdadeiro vilão. Interessante né galera? Sukuna representa gêmeos. Ele tem essa forma real dele parecendo um gêmeo siameis. Será que o fragmento da alma do seu irmão pode ter voltado para o ciclo de reencarnação. Yuji atualmente é o receptáculo dessa alma. Será que Kenjaku premeditou tudo isso. Sabemos que os gêmeos acabam um enfraquecendo o outro. Sukuna pode ter seu poder total agora. Mas o que aconteceria se esse fragmento da alma do seu irmão despertasse em Yuji? Ele roubaria os poderes de Sukuna? Dá para ir para diversos caminhos. Eu acho que sim. Ter uma conexão a mais entre esses dois personagens. E a semelhança deles não é mero acaso. Quais seus pensamentos? Compartilha aqui. Deixe nos comentários. Quero saber o que você acha. Até a próxima. Olha por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto